Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, bora pra mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje é domingão e nós estamos indo ali comer alguma coisa na rua, eu, o Onofra, o Thiago e o Alexandre. E eu quis compartilhar com vocês aí o nosso momento família e vocês aí em casa, o que vocês costumam fazer dia de domingo, gente, à noite. Bom, não é uma regra a gente sair todos os domingos, né? Mas ontem a gente pensou em sair, mas nós chegamos até aí, até Freixeira, mas estava bem cheia, gente. Como a gente está evitando aglomeração, a gente pensou, bom, no domingo normalmente é bem mais tranquilo, bem mais calmo, então fica um pouco melhor pra estar gravando e também pra gente não ter tanto contato com o pessoal. Então a gente está indo lá agora, né, comer alguma coisa, a gente nem sabendo o que vai comer, se vai ser pizza, se vai ser lanche, lá a gente vai decidir e vai levar vocês com a gente também pra que vocês aí de casa tenham a noção de como é aí o lugar aqui onde a gente mora no domingo à noite. Será que é bem tranquilo ou será que é bem agitado? Bora lá conferir como que é Freixeira da noite no domingo, tá, gente? Porque no sábado vocês sabem que é bem agitado. Bora lá? Amor, estamos chegando aqui, ó, já na praia de Freixeira, olha aí. E aqui já começa bastante lugarzinhos pro pessoal comer, vocês estão vendo os pessoalzinhos ali, olha só que fofinho, olha. E olha só, ai, tá estampando, eu queria mostrar a lua pra vocês, mas a nuvem está deixando ela estampada, olha lá. Normalmente no domingo é bem mais tranquilo aqui, vai parar aqui mesmo? Então nós vamos gravar pra vocês aqui, deixa só a gente descer do carro, pera aí. Dá pra ver que tá bem mais vazio, gente? Ontem nós viemos, tava muito cheio, aí nós desestimos e fomos pra casa. Hoje já tá bem mais tranquilo por aqui. Ai, meu Deus. Amores, ó, tem uma lojinha aqui aberta. Essa lojinha eu já gravei pra vocês outro dia. Ela tem bastante coisinhas, ó. Ó, o Tiago estando ali na frente. Ih, o Anofre tá vendo. Olha só, gente, que lindo. Ai, que esquadros fofos. Amor, e aí? Boa noite, amor. Boa noite, pessoal. E esse tênis aí que acende, hein? Olha que da hora, vamos lá. Adorei. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal. Então tá bom, tá dando uma volta? Vamos acompanhar e anoitar, daí vamos ver como tá esse frecheiro. Tá bem tranquilo, gente. Ai, assim que é melhor, né, amor? Que dá pra gravar. Ai, não tá muita gente. A igrejinha ali. Desde quando começou a pandemia, gente, que a gente quase não veio aqui à noite, né, amor? É. Amores, ainda estamos indecisos aqui, ó. Olha como tá linda a Praça de Freixeiras. Deixa eu tirar uma foto bem linda aqui. Que aqui pra tirar foto é muito legal. E eu tô amando porque não tá muito cheio, gente. Olha que legal. A gente tá decidindo, né, se você vai comer um lanche, se você vai comer pizza. Eu nem sei o que eu vou comer, mas a gente daqui a pouco mostra pra vocês, tá? Estamos entrando aqui, gente, agora. Beira-meira-mar. Tá o Xande ali. O nosso Thiaguinho. Fala oi, Xande. Como é, gente? Comer lá, né, mãe? É. Aí aqui, gente, ali já é um mar, já, ó. Aí aqui a gente também tá vendo, tem alguns lugares que são legais. Parece ser bem escuro aí pra vocês, né, gente? Mas é assim mesmo. Aqui é um hotel super maravilhoso, chique. A gente passa por ele aqui, ó. E ali, olha só a lua que linda. Olha só, gente. Que linda essas decorações que tem aqui. Muito linda, né, gente? Olha. E aqui a gente já sai beira-mar, já. Ó, tudo de areia. Aí tem música ao vivo, olha. Faz tempo que eu quero mostrar essa decoração pra vocês. Mas nunca dá. Olha isso. Gente, é muito linda. Aqui já começa areia. Eu vim de tênis, né, pra variar. Claro. Mas olha só que maravilhoso aqui a noite, gente. Maravilhoso. Vamos ver se a gente vai ficar por aqui ou se a gente... Estamos só vendo, na verdade, os preços. E vamos decidir. Olha que lindo. Gente, olha só que lanjinha mais bonitinha. Olha. Eu amo farceiras. Bem bonitinhas essas placinhas, né, gente? E aqui vamos dando uma olhadinha. Onde é que a gente vai comer, gente? Tá meio complicado escolher, porque o Alexandre quer uma coisa, o Tiago quer outra. E aí, vamos lá, né? Já estamos aqui na saga de escolher. Assim que a gente escolheu, eu mostro pra vocês. Olha, já escolhemos aqui. Pegamos aqui a Maria Bonita mesmo. Porque as outras... Uma outra que a gente gosta, que é a birosta. Ela não tá funcionando, né, amor? A birosta. É só entrega. Só delivery. Aí aqui já tem gravação no vídeo. Ou no canal já tem vídeo com essa pizzaria. A pizzaria aqui é muito boa. E o seu, Alexandre, viu aí? Tiago, fala boa noite, porque você nem falou boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos passar aí no canal, deixar o like, se inscrever. É isso aí. E aí, o que você vai escolher aí, amor? Tem lanche também, não? Tem. O Alexandre tá escolhendo. Mas qual que você escolheu? Fala o nome. Já escolhemos aqui, gente. Fizemos uma enquete aqui da família Lopes. É meia Maria Bonita, que é molho de tomate, carne de sol, azeitona e batata frita. Eba! E a tradicional que a gente pega sempre, que é frango com catupiry aí. E o Alexandre escolheu o quê? Frango foi o Tiago que escolheu? Sim. Qual a pizza que você mais gosta, Tiago? Frango catupiry, não tem nem. Alexandre, qual que é a pizza que você mais gosta? A pizza. Carne seca, né? Com batata frita. Carne de seca. Ah, tá. Entendeu. Não, carne seca. Ah, tá. Mas hoje você pediu o quê? Hoje eu pedi um hambúrguer, número 36, Maria Bonita. O que que vem nele? Pão, aí blend artesanal, queijo, cheddar, bacon, salada e molho especial. Uau, já tô querendo experimentar esse lanche. Então, vamos esperar, né amor? Vamos. Ai, a noitinha tá tão agradável. Cadê a lua, amor? Aqui não dá pra ver a lua, não é? A lua sumiu? Cadê a lua? Tampou. Tampou? Ai, que bonitinha, gente. Essa decoraçãozinha. Amei a frase. Amei, gente. Uma graça, né? Nada está tão longe que não possa ser alcançado. Isso é verdade. Todos os nossos sonhos são possíveis se nós tivermos fé em Deus. Nos esforçarmos e crermos. Já volto aqui pra mostrar pra vocês os nossos lanches. Ô, gatinha, e você hoje com a dieta? Vai quebrar aí? Hoje eu vou quebrar a dieta. Ixi, meu Deus. Eu dei uma melhoradinha essa semana, graças a Deus, né amor? Ai, graças a Deus. Eu dei uma regularizada aqui no troço. E aí, regularizei a semana inteira pra hoje poder comer uma pizza, né? Porque se não, ninguém merece também, né gente? Porque os carboidratos também ajudam no sistema aí funcionar. Dá pra ficar comendo só verde não. Gente, quem não me segue lá no Instagram, é segue lá, família Lopes com dois E, porque eu posto direto aí o que eu tô comendo, tá? O almoço, normalmente o café da manhã. Cada dia aí tá sendo uma coisinha diferente. E vou permanecer nessa dieta, gente. Porque, como eu expliquei, a dieta não é pra emagrecimento, é pra funcionamento do intestino. Então, é uma dieta que vai saber se Deus, quando vai ficar tudo ótimo, né? Então, eu vou continuar, né amor? É, gente, tá me dando um trabalho essa dieta. Eu tô quase contratando uma nutricionista. Cada dia é um prato aí que essa mulher quer. É, o anófito tem que forçar, porque eu enjoo muito rápido das coisas, né amor? Meu Deus do céu. Tô sofrendo muito, gente. Eu costumo dizer que eu não sou vaca pra gostar de mato. Mas eu tô só comendo mato, ultimamente. Mas a gente chega lá, né? Não, mas é bom, é bom pra saúde. A gente, na verdade, se a gente tivesse o costume de agregar mais esse tipo de vitamina nas nossas refeições diárias, a gente não passaria tanto mal, né? É que, na verdade, a gente não tem costume. A gente quer comer só fast food. O que é mais gostoso? Hortaliças ou fast food? Fast food. Mas, hã? Então, vamos quebrar essa dieta hoje, então. É, hoje nós vamos quebrar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui a pizza, contínua. Liza, a pizza chegou aqui. Olha que pizza linda. Nossa, amor, tá bem caprichada, hein, ó. Ela é com borda, Thiago? Borda recheada. Borda de quê? É em cheddar que a gente escolheu. Aí sim, hein? Delícia. Agora vamos experimentar, ver se é boa mesmo. Você vai querer pão? Eu quero, sei lá, eu vou pegar uma batachinha aqui primeiro. Xande, pega aí, Xande. A pizza linda já chegou? Meu lanche daqui a pouco, cinco minutinhos, galera, já fica pronto, ó. Uma batachinha. Enquanto isso, é que lá tem uma pizza, né, Xande? Você é espertinha, né? Eu nem repito. Miraco pra vocês. Opa, mãe. E aí, ó. Essa pizza, eu já... Galera, já acabaram com a pizza. Ih, mãe, isso tá bom, hein? Muito boa a pizza daqui, gente. Tá ótima, Zaninha, né, mãe? E essa batatinha aqui também tá boa? Hum, hum. Aí, ó. Essa aí é do que que você tá comendo agora? Nem sei, como é o nome, amor? Franco cartu peri. É, isso aí. Eu já sabia, só tava perguntando, hein, pai. Ó a batatinha, ó, galera. Isso aí é sua dieta aí, mãe. Não tem mais dieta, não. Tá bom, então. Vamos comer aqui, galera. Quando o meu lanche chegar, a gente já mostra pra vocês. É, dá um oizinho aí, pai. E essa pizza aí, tá boa? Ixi, tá todo mundo arrecaçando a pizza. Já agenteou tudo aqui na boca. Então daqui a pouco a gente foto, gente. Tchau. Esse, hein? Esse aqui, ó, gente, ó. Meio diferenciado. O que que tem nele, Xande? Aí você falou, né? Aham, já falei pra mim, gente. Mas não lembro, não lembro. É, racha esses três aí, ó. Maravilhou, já. Não tem tempo pra nós, não. Não, mãe, racha é cortar a metade. Caramba, o tamanho da mordida, mano, do cara. E aí, você achou? Não vai dar pra entrar naquele competição de bar, também. E a pizza, Thiago? Tá aprovada. Gostou, Xandão? Isso aqui, ó, galera. Recomendo muito. Um dinheiro bem gastado. Bem gasto. Muito bom, hein? E você, amor? Vai pedir um leite dele pra você? Ah, eu vou pedir. E aí, o Thiago, na vália, me pedir um leite ali. Porque nós gostamos muito do leite do Xande. Grande, né? É. Eu também acho que vou pedir um. Eu já tô no segundo, gente. Ó, misericórdia. Acabou a dieta, gente. O Onofre e o Thiago ficaram com tanta lombriga, com o Xande, com o lanche do Xande, que pediram um, ó. E uma bandeirinha. Olha só, vamos ver se é bonito esse lanche. Ele veio bacon, né? Thiago, você vai mandar ver aí, Thiago. Ô, Xande, já terminou o seu já, Xande? Gente, eu já comi um hambúrguer. Enfim, já comi a bandeirinha, que não pode dizer, hein? Guarda a bandeirinha, hein? Vai pra casa, já comi um pedaço de pizza. Caracas! Já coube a pizza também? Com fome. Misericórdia. Jesus, estão a solitária, ó. Agora o Thiago e o Onofre vão experimentar o lanche. E o meu, gente, já era, chega. Acabou. O rapaz foi lá buscar. Ele tá bem ali, ó. E a gente já vem aqui finalizar o vídeo pra vocês, moeres. Gente, eu vou experimentar aqui esse lanche. Também dá pra depois dizer assim, ai, nunca comi. Não sei como é. Dá pra dar um pedacinho. Ah, meu pai. Olha isso. Não, o bacon eu não quero. Vou comer o bacon. Quero saber esse do lanche mesmo. Vamos ver, vamos ver. Nossa, a carne é picanha, né? Não é por isso, tá explicado, gente. A carne é artesanal. De picanha. Nossa, muito bom o molho deles. Tá aprovado, viu? E aí, mãe? Eu posso comer mais um? Pede aí mais um pra mim. Você aguenta? Eu aguento, galera. Não, pô, eu tô brincando. É, agradecendo. Tô brincando. Gente, já volto a finalizar o vídeo, viu? Não mais mastigar, filho. Thiago. Thiago. Você gostou? Ele tá bravo porque eu esqueci de perguntar se ele gostou. Você gostou, Thiago? Gostei, gostei. É bom ou vale? Ou vale? Vale a pena? Vale muito a pena. Principalmente pra você que gosta, assim, de comer bastante. Tipo igual nós, né, Thiago? Tipo igual você, né? Tipo igual eu. Igual a Rayane também, né? Fala pra Rayane quando ela vem aqui, ó. Esse aqui já não dá pra ela, né? Misericórdia. A Capalha vai pedir um pedaço do meu, hein? Ah, eu tenho certeza. Mas vão ser quatro lanches desse. Olha, o Alexandre já queria ir pro dois? Que show. É muito saboroso, viu, galera? Vale muito café, né? E você, amor? Experimentou? Gostou? Boa. Delícia. Bom demais? Gostou, ó. O Alexandre acertou aí no pedido dele. Aí a galera é o bom. Depois ainda vai comer vários outros lugares. Esse aqui, ó. Agora chega porque você já comeu demais e você já tá com 50 quilos, meu chapa. Pelo amor de Deus. Não, mas 50 quilos ainda dá mais aqui, ó. Não dá mais não, Alexandre. Esse lanchão aí, gente, é um monte de sabores. O Thiago tá mais magro que você. Que cadeirinha é, só se for dormindo. Tá fazendo 10 de flexão, cara. É a cadeirinha ambiental. Só se for sorobão ambiental. O Onofa encheu, gente, dessa pimenta aqui mexicana, ó. É boa, amor, essa pimenta? Olha. É mexicana da cêpera. Gostou, amor, da pimenta? Eu adorei, hein? Eu gosto de pimenta. Aí sim, hein? Quer finalizar o vídeo já? Já finaliza aí. Vamos finalizar. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E deixa like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E boa semana. Deus que abençoe a semana de vocês. Olha pra câmera aqui, ó. Tá olhando. Tá olhando pra não, tá olhando pra não. Não, tô olhando pra cá. Eu acho que você tá olhando pra não. Thiago, Alexandre, dá tchau. Opa, galera. Antes... Como é que é, Alexandre? Como é que é? Galera. Ah, Garela. Thiago, hein? Garela. Galera. Já foi a planta? Ele tá se matando pra comer ali um leite. Antes de tudo, gente, dá tchau. Eu queria parabenizar a Maria Bonita por esse leite maravilhoso que gostei muito. Recomendo vocês virem aqui. E talvez a gente venha aqui mais vezes, né, mãe? Se Deus quiser, né? Enquanto eles tiverem um bucho com fome... Pra comer, né? A gente vai vir. O bucho vai encher. É, você vai... O meu nem aparece. Só tá retinho. Vou estourar a parede. Vai estourar a parede? Ainda bem, né? Então dá tchau, gente. Pra finalizar o vídeo. Eu vou dar tchau, galera. Porque eu que edito isso aqui, e aí eu fico lá, ó, 40 minutos editando. Então vou me dar tchau. Não edita nada. Tchau. Manda beijo. Beijo, gente. E a próxima. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente já vai terminar eles por equipe. Já são quase 11 horas da noite. E um beijo até o próximo vídeo, tá bom?